Mas eu estou aqui e vou passar para você esses acordes de forma assim, bem simples, bem tranquila, de forma que você vai pegar aí e conseguir tocar muitas músicas. Na verdade, se você tem esses acordes, você vai conseguir tocar músicas de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, muito mais hábeis, hábil, 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 sei lá, é isso aí. E vamos lá, o primeiro acorde que eu vou passar para vocês é esse aqui, se você sabe ele, já está bem, isso aí, sol maior, o acorde de sol maior. Como que ele é tocado, você está vendo aqui, tem números, se você já está familiarizado com o diagrama de música, o violão, aqui tem as cordas, você vai, a linha, para você, a linha horizontal são as cordas do violão, então a linha de baixo é a corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6. E esses tracinhos são as casas do violão, então no caso, a gente vai ter o dedo 1, esses números são os dedos, dedo 1, corda 6, é corda 5, dedo 2, corda 6, dedo 3, corda 1. Pegou esse mistério aí, a gente tem aqui o acorde de sol maior, e neste caso, se você saber este acorde, você não consegue tocar muita coisa não, tem que saber mais da base, vamos lá. Eu vou apresentar para você, então, este primeiro acorde, é um acorde basicão, um acorde fácil, que você vai conseguir já tocar algumas músicas, Então, agora eu vou para o segundo, que aí eu pego dois acordes, e aí depois de dois acordes, a gente já consegue tocar uma música. O segundo vai ser o Ré, está aqui, o Ré parece até um triângulo, o dedo 1, corda 3, dedo 2, corda 1, dedo 3, corda 2, está aqui, igual o desenho aqui, Só que os X, você não pode tocar, então, essas cordas 6 e 5, você não toca, olha aqui, olha, ai que feio, a partir da corda 4, essa aqui tem uma bolinha aqui, olha, isto, agora deu, hein, meu Deus, sol e Ré. Com estes dois acordes, basicão, meu Deus do céu, os acordes básicos, já consegue tocar alguma coisa, você vai ver, olha aqui, ó. Dois acordes, vamos lá, outra, ó. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de ti, Deus, quero mais de ti, Deus. Dois acordes, a gente já consegue tocar alguma coisa, fica assim, pá, aquela coisa, nossa, toca demais, não, não é toca demais, toca básico, entendeu? Cinei Music Cinei Music